Colocas, vamos ao pulo de partida, quinto par e pódromo da Gávea, tudo pronto? Bons Prime, Canadian Boy, atenção, foi dada a partida para o quinto par, o partida boa, Canadian Boy toma a ponta, cabeça de vantagem, mídia digital em segundo, Bons em terceiro, em Durham, corre em quarto, Prime em quinto, em sexto, Quality State, em sétimo, aberto, vai atuando o Teton G, oitavo, Mississippi River, passam da primeira para a segunda, metrada reta, aposta, Canadian Boy, segue pontinha no Prime, lá por fora, botou o segundo, avança por fora, toma a ponta, Canadian Boy em segundo, um corpo inteiro, mídia digital, corre em terceiro, Bons em quarto, em Durham, em quinto, Quality State, em sexto, em sétimo, Mississippi River, oitavo, Teton G, entram pela grande curva na ponta, Prime, vai fugindo um corpo inteiro, Canadian Boy em segundo, Bons em terceiro, mídia digital em quarto, em Durham, em quinto, avança lá por fora, toma a quarta e tenta a terceira, em sexto, Quality State, em sétimo, Teton G, oitavo, Mississippi River, antor na curva de chegada, entram pela reta final, Prime segue ponteando, o Canadian Boy avança por fora, e mais por dentro, vai avançando, Bons, e mais cá por fora, o Indú, Ramô, a quatrocentos em frente a Gerais, cá por fora, com a Canadian Boy, dominou, Bons lá por dentro, tomou a segunda, e vai tentando, e já vai dominando, Bons, e colada a cerca interna, vai livrando cabeça de vantagem, Bons é o ponteiro, Canadian Boy avança por fora, avança em Durham, com o Mississippi River, cá por fora, o Mississippi River avança, na ponta Canadian Boy, tem cabeça e pescoço de vantagem, lá por dentro, Bons em segundo, Mississippi River tomou a terceira, na ponta Canadian Boy, tirou dali, Mississippi River tomou a segunda, Canadian Boy, Mississippi River, cruza uma faixa final, primeiro para Canadian Boy, segundo para Mississippi River, depois, Bons em Du Ramô, Quality State, Mídia Digital, Prime até Teton G, o resultado do quinto páreo, que acaba de ser disputado, o Nipódromo da Gaiave, anunciamos a vitória para Canadian Boy.